SBT Um ano novo lindo pra você Feliz Natal Muita paz, amor e alto astral SBT Compartilhando a vida com você Vamos brindar É tempo de curtir e se alegrar Compartilhe bons momentos Ano novo, novos tempos Tão chegando aqui É só pra você Se divirta, se emocione Alegria tem o nome SBT SBT É pra você que a gente faz TV SBT 2013 Junto com você SBT É pra você que a gente faz TV SBT 2013 Junto com você SBT SBT 1 2 2 3